Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Pequena Charmosa, temos opções de peças em malha canelada aí pra vocês, tá? Já confere o vídeo completo, deixe o like, se inscreva no Moda Feminina em malha canelada pra vocês aqui da loja Pequena Charmosa Fica no Shopping Porto, primeiro andar, tá? Tem bastante variedade de modelinhos lindos aí pra vocês Mostra lá em cima, blusinhas e crópedes a partir de 15 reais, tá gente? Os preços são variados, tem diversos modelinhos De alcinha, manguinha curta, manguinha longa, muita coisa linda Temos também os conjuntinhos e vestidos a partir de 40 reais no atacado Olha a variedade, gente E é um canelado premium que veste bem, tá? Tem o toque aveludado, é simplesmente perfeito Temos opções de calças também, olha que linda essa Opções de saias Vou mostrar aqui pra vocês alguns modelinhos de vestidos Olhem só Tem manguinha curta, comprimento midi Olha, gente Coisa mais linda Tem manga longa Tem diversas opções Um mais perfeito que o outro, ó Tem de alcinha também Olha que lindo, gente E tem uma super variedade de cores aí pra vocês, tá? Olha, tem no regata também, midi Tá lindo demais Muita variedade Deixa eu mostrar aqui umas opções E a loja envia pra todo o Brasil A partir de 300 reais em compras Ônibus, correios e transportadoras Então já faz o seu pedido, tá? Mostra aqui o cartãozinho da loja Já segue aí no Instagram Chama no WhatsApp Então lembrando que fica aqui no Shopping Porto Brás De Meio Andar Box 1590 Tchau 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 Tchau